Fala pessoal, beleza? Esse é mais um Pá de Ouro e hoje nós vamos indicar para vocês Ayrton Ramos, de 65 anos de idade. Ele é cover de ninguém mais, ninguém menos que Raul Seixas. Isso mesmo, Raul Seixas. E para nós é maravilhoso poder fazer um quadro sobre um cover do Raul Seixas tão bom como Ayrton Ramos, cara, de verdade. Ele é sensacional. Ayrton, muito obrigado por nos dar a permissão de fazer esse quadro, por conversar com a gente, bater um papo com toda a humildade que tem, sendo um artista tão gigante como você é. Então agora, confira um pouco mais, descubra e conheça Ayrton Ramos, acompanha esse cara nas redes sociais dele. Ayrton, é com você! Eu sou Ayrton Ramos e faço curva do Raul já há quase 30 anos. Viva, viva, viva! Ou esperar, Papai Noel Ou discutir, Carlos Gata Viva, viva! Viva, viva, viva! Viva, viva, viva! Viva, viva, viva! Viva, Viva, Viva! Em 74, eu conheci Raul Seixas. A primeira vez que eu vi Raul Seixas foi no clipe do Guita, em 74, no Fantástico. E ali eu comecei a gostar de Raul Seixas, da maneira dele interpretar as músicas, a sua performance, as letras. Oh, seu moço, do disco voador Me leve com você, pra onde você for Oh, seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí No começo de 1989 Eu comecei a interpretar algumas canções do Raul Como Cowboy Fora da Lei, Guita E aí, nesse mesmo ano Em agosto Infelizmente, Raul veio a falecer E o público começou a pedir Pra cantar mais Raul E aí No final de 2001 Vestia a camisa de verdade do maluco, beleza Passando a fazer um trabalho a caráter Ayrton Ramos, cover do Raul Eu prefiro ser Essa rapaz não pode amante O que ter aquela velha opinião formada sobre O que ter aquela velha opinião formada sobre Tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Oi, eu sou a Kika Seixas E eu sou a Vivi Seixas Aí, eu tenho um prazer enorme estar falando com você Eu te agradeço o trabalho que você faz Como cover do Raul E é isso, um beijo grande Boa sorte, felicidades Cover de mim Sou meu cover, sou o meu espelho Sempre tento a tudo que eu faço Sou a cópia fiel da minha imagem Gosto muito de ser igual a mim Ser o gêmeo do eu original Eu mesmo, meu próprio personagem Palmas para a escola Se alguém pensa que eu sou imitador Saiba que Raul não se imita jamais Eu me caracterizo desta maneira Para lembrar com carinho de quem foi deixado para trás Tá rebocado meu cumpade Como os donos do mundo piraram Eles já são carrascos e vítimas do próprio mecanismo que criaram Galera de São Paulo e essa porrada de gente que eu não sei de onde veio Confesso a vocês Que pra Raul, bicho Eu, Ayrton Ramos Não tenho nada a acrescentar Porque depois de tudo que este fenômeno disse Eu só quero uma linha pra poder assinar Um outro fato muito interessante também que aconteceu Foi quando eu fiz um show na praia de Ipanema E lá estava a dona Maria Eugênia, mãe do Raul Seixas Chorou por duas vezes E aí depois tivemos no camarim fazendo foto E ela morava em Salvador No dia seguinte ela me ligou Por sorte eu não estava em casa E aí a secretária eletrônica gravou Eu vou sair daqui para o aeroporto às duas horas Vê se você pode antes de duas horas me ensinar uma palavrinha Obrigado Vou falar até amanhã, gente Eu gostaria de falar com você ainda uma vez Antes de me ir embora Eu vou me embora amanhã Às quatro horas da tarde Eu queria lhe agradecer Porque eu fiquei encantada Com o seu trabalho Fiquei muito encantada mesmo Me emocionou bastante Muito obrigado Um abraço Eu sou a mosca da sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai e o amor Eu sou o filho que ainda não veio O início O fim O meio O início O fim O meio O meio Eu sou o início O fim O meio E aí eu fico me perguntando assim Na era do sertanejo universo otário Do funk as tentação Você vem e mostra pra uma molecada aqui Que o rock não morreu E o rock não morrerá Porque o Raul sempre vai estar vivo A obra dele é eterna Ela tá passando de geração pra geração Então Que cale o deboche Quando alguém tá em alguma música ao vivo Com o karaokê, a pessoa fala assim Toca Raul Porque o rock sempre vai ser tocado e eternizado E você eternizou mais uma vez, parabéns cara Muito obrigado E quando eu sumo no palco Eu me sinto o próprio Raul Ali eu dou tudo de mim Entendeu? É uma energia muito forte É uma energia muito forte que acontece Eu sinto a presença dele Eu sinto a presença do Raul Bem, Lucas meu querido Foi uma... Eu falei um pouco aqui da minha carreira E... Quem sabe... Vamos fazer um show junto aí Talvez até com a sua banda Banda Voar Ok? Um abraço E aí, curtiu ou não? Cara, é sensacional né? É muito semelhante E assim, é gratificante demais Poder fazer vídeos e falar sobre Raul Seixas Né? Nós da Banda Voar Nós temos uma influência enorme de Raulzito Em nossas vidas Em nossas composições Em nosso estilo musical Temos ele realmente como pai do rock nacional Ayrton, muito obrigado cara Por essa matéria Obrigado do fundo do coração Se você gostou Acompanhe o Ayrton aí Nas redes sociais dele É super importante ter o apoio para nós Galera Se você também não é inscrito em nosso canal Se inscreva aí em nosso canal Ative o sininho para receber todas as notificações E senta o like e o joinha nesse vídeo Beleza? Pá de ouro apresentando sempre um artista Que nós da Banda Voar Curtimos, confiamos e indicamos para vocês Um abraço e até a próxima!